Próxima pergunta é um pedido, vamos lá, eu tenho um pedido, faz um vídeo de como valorizar as pessoas ao meu redor, a valorizar as pessoas que eu gosto, elogie as pessoas, verdadeiramente, então eu vou fazer um elogio aqui pra você agora, verdadeiro, você é uma pessoa muito carinhosa e cuidadosa com as pessoas que você convive, e você se preocupa com elas, isso é muito lindo, isso é uma habilidade que você tem, é um carinho que você tem, e você me mandou essa mensagem, como você é corajosa, como você está disposta a buscar fazer a diferença, parabéns pra você, você me mostra que você é uma pessoa única e de extremo valor, pausa, acabei de fazer um elogio verdadeiro, faça isso com as pessoas ao seu redor, tenho certeza que vai ajudar, ela falou assim, ó, é porque eu tenho umas amizades que me tratam super bem, se importam comigo, me valorizam, mas eu não sei valorizar, meus pais também são bons, mas eu não sei valorizar, tá aí, uma pequena ação pra você fazer, tenho certeza que vai fazer a diferença. Tchau, tchau.